Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Eu tenho um vídeo, um que eu vou botar aqui no link, que eu já falei sobre o mercado de trabalho, gerou muito comentário, muita pergunta. E eu vou completar um pouquinho, principalmente para o jovem médico, as perguntas mais importantes. Eu sempre falo, quando você acaba a sua formação, a sua residência, você vai se encaixar no mercado de trabalho. Geralmente eu vejo dois tipos de estratégia. A estratégia que foi a que eu tive, de subespecializar numa área. E aí, quando você se subespecializa nessa área, você, de um modo geral, consegue se encaixar em um determinado mercado. No caso, eu fiz radicirurgia, a parte neuro-oncológica também. Fiquei um ano na Universidade da Califórnia. E depois disso, foi que eu vim para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho no Brasil, principalmente na neurocirurgia, ele é muito diverso de região para região. De um modo geral, no Nordeste, você se encaixa de forma mais rápida, mas muito relacionados a plantão, né? Tem alguns sobreavisos também que você se encaixa. Mas você tem, muitas vezes, a dificuldade de você conseguir montar uma clínica e fazer o seu consultório, né? E isso é natural e é normal na maioria dos locais, né? Você começa, geralmente, atuando em alguma equipe, em algum serviço que te ajude nesse início, né? Para organizar a clientela, custo do consultório é muito alto hoje em dia, né? Nem sempre você começa, no início, conseguindo cadastro dos convênios. E depois de um tempo, você vai fazendo o seu nome, sua clientela e você migra para uma outra etapa, que é o momento de você fazer o seu consultório. Eu gosto de dizer para todo mundo que, assim, esse é um processo natural da medicina privada. Obviamente, cada pessoa vai ter seus gastos, sua estratégia, seu poder de acumular patrimônio para fazer esse investimento, mas se planeje pensando que isso acontecerá de um dia, principalmente porque as pessoas, elas agem de forma diferente, né? E, de um modo geral, quando você é proativo, você quer fazer o seu trabalho, o seu negócio da sua forma, né? Então, é necessário, na minha opinião, essa estratégia da subespecialização e da área. Eu estou falando muito aqui relacionado ao mercado privado, que aqui eu atuo. Obviamente, tem a parte acadêmica, que aí já são outras estratégias, né? E também tem a parte do serviço público, o Nordeste isso é muito forte, né? Mas fica um pouquinho da estratégia para vocês, eu tenho outros vídeos sobre carreira também.